O laudo da Polícia Científica do Paraná sugere que a advogada Tatiana Spitzner não teria se jogado do prédio em que morava com o marido em Guarapuava, na região central aqui do Paraná. Quem tem as informações pra gente sobre esse assunto é o Maurício Freire. Vamos falar com ele agora, vamos ver se ele aparece, apareceu. Boa noite pra você, Maurício. Bom, esse documento foi anexado ao processo que investiga a morte dela, é esse, Maurício? Exatamente, Alessandra. E segundo a perícia, o laudo feito pela Polícia Científica mostrou que não houve impulso antes da queda. Para o Ministério Público, o laudo mostra, comprova o que foi dito pelo Ministério Público, os argumentos utilizados pelo MP na denúncia contra Luiz Felipe Manweiler, de que Tatiana Spitzner não tinha se jogado do apartamento e sim teria sido empurrada pelo marido. O MP disse, através de nota, que essa prova descarta a versão de que a vítima teria se jogado que é a versão dada pela defesa e pelo próprio Luiz Felipe Manweiler no depoimento que ele prestou à polícia. Nós entramos em contato com a defesa de Luiz Felipe Manweiler e os advogados disseram que não vão se manifestar sobre o laudo porque não tiveram acesso aos trabalhos realizados na data da perícia. A defesa disse ainda que aguarda a reconstituição com a presença do Luiz Felipe, os laudos de necropsia e outros exames. Luiz Felipe Manweiler, de 32 anos, continua preso na Penitenciária Industrial de Guarapuava e ele já é réu no caso, é acusado de ter matado a esposa. Alessandra. Obrigada, Maurício. Obrigada, Maurício.